Alguma vez você já usou algum objeto e se perguntou para que servia, como por exemplo aquele furo no palito de pirulito ou aquele anel nas ladinhas de refrigerante. Se você já se perguntou, hoje nesse vídeo eu vou mostrar as 5 coisas que você não sabia para que servia. Então fique nesse vídeo, se inscreva, deixe o like, tudo aí, pam, pam, pam e bora para esse vídeo aqui que está muito bom por sinal. O primeiro é aqueles anel das latinhas de refrigerante, não tem? Que você deve se perguntar assim, aquilo é para você colocar o dedo ali naqueles buraquinhos e puxar para cima para abrir mais rápido. Mas não, na verdade aquilo é para você abrir também, mas para você girar para frente e colocar o canudo para o canudo ficar preso, né? Porque se você percebeu, quando você coloca o canudo com aquilo virado para trás, o canudo fica bambiando ali. E não, com aquilo facilita que prende o canudo ali. Então simples assim. O segundo é aqueles furos nos cabos da panela, né? Você acha ali que aqueles furos é para a sua mãe pendurar nas baterias. Bateria não é aquele negócio de tocar não, viu? Tem também, mas tem outra bateria. Vou botar uma foto aqui para vocês, ó. Essa foto aqui é uma bateria de pendurar a panela, que é aqui mais para a roça, né? Ah, e não, aquilo ali é para você, quando está cozinhando, facilitar. Porque você vai pegar a colher e bota em cima do fogão suja, bota em cima da pia suja. Você empurra a colher ali naquele buraco e a colher já fica assim diretamente para a panela, né? Para não sujar e facilitar a sua vida, né? A colher não esquentar. Então é para isso, né? O três. O terceiro é aqueles palios furos do palio do pirulito, né? Aqueles furos, né? Você chuva pirulito, você sabe. Para que esse furo, né? Você acha uma coisa assim inútil, né? Não tem visão, né? Se é um pirulito sem o furo, ia ser um pirulito, né? Mas não. Aquele furo é para segurar o doce, né? O caramelo. Porque é tipo o caramelo entrar ali e se prender. Porque se fosse liso, se você virasse pirulito, ia cair, né? Aí aquilo ali é já para dar uma sustentada, uma segurada. Porque se você pega o pirulito e arranca ali, ó, já vai espatofá tudo e vai sair. Então aquilo fica preso dentro daquilo. Então é uma ideia muito, muito legal. Quem foi que criou isso, né? Então é para isso. Você sabia disso? Não sabia? Comenta. E não esquece do like, pelo amor de Deus. Deixa o likezinho e se inscreve aqui, né? Tudo bom? O quarto é aquelas bancas coloridas. Você já entrou no ônibus para viajar? Você vê que os bancas é tudo colorido? Uma escorra feia doida, né? Aí você já deve ter se perguntado, para que serve isso, né? Bom, é para isso, né? Aquilo serve para esconder o lodo. Porque você vê que aqueles bancos é macio, né? Não pode jogar água, né? Só pode lavar a vizinha a seco. Mas vocês sabem que não vão fazer isso, né? Então já bota aquilo para esconder o lodo. Que é para passar muitos tempos sem lavar, sem lavar. E ficar tudo bem, tudo bom, né? Que você vê que às vezes não tem uns cheiros de mofo. Na verdade, aquilo é lodo entranhado. Deus me a defenda. Olha, você deve se sentar naquilo e sair podre de micróbios, né? Deus me a defenda. Ah, pois é. Para isso que serve. Você sabia? Não sabia? Comenta. Eu já estou muito pedindo para comentar. Comenta e deixa o like, pelo amor de Deus. O quinto é aqueles sachezinhos, não tem? Que vem umas bolinhas de silicone. Aquilo ali, você vê em remédio, você vê nesse negócio. Quando você comprou uma bolsa, um estojo, alguma coisa. Você vê que vem aquilo, né? Para que diabos é isso, né? Vocês perguntam. Aquilo ali é para chupar a umidade. Tipo assim, se mohar, aquelas bolinhas crescem, elas incham. Para não estragar o produto. Aí ela chupa, entende? É tipo aquele negócio que você bota dentro das roupas para não dar rapa. Ah, pois aquilo ali é a mesma função. Só que ao contrário, para chupar a umidade. Então é isso, né? Você sabia para que era isso? Não sabia? Comenta aqui embaixo de novo. Eu não sabia para que era isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu nunca fiz um vídeo tão louco assim, não. Deus me abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus me livre. Ó, deixa o like. Me segue lá no Instagram. Cadujuliano. Me segue no TikTok. Cadujuliano. É tudo Cadujuliano, ó. Ó, e deixa esse like aí. Pelo sangue de Jesus. Não sai assim, ó. Chegou com ele. Mas deixa esse negócio. Deixa esse legal. A sua aí. Pelo amor de Deus. Então esse foi o vídeo. Deus sabia? Não sabia? Não sabia? Comenta se não sabia. Ah, eu não sabia. Surpretei esse vídeo. Tá muito legal. Comenta aí. Então tchau.